O maior Fica toda molhadinha Quando o verão no rasante Me curma no fiat Ela quer fumar um beck gigante Senta, fica aqui Fica, fica aqui Recomendo, não fuma um beck gigante Você, você vai sarrar pros balonceiros que tacam a peça na bunda Você vai sarrar pros balonceiros que tacam a peça na bunda E ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos rebaixados e recalcados. Eu cheguei nessa porra. E como esse ano completa 20 anos que o fuderoso São Paulo salvou o pequeno corinthia de cair no paulista. Nada mais justo do que lembrar desse fato icônico. Afinal de contas já que eles perderam todos os argumentos pra querer zoar a gente. E tá faltando criatividade na cabeça dos humildes corinthianos analfabetos. Pra quem não vivia de passado, eles voltaram ao passado pra inventar um suposto rebaixamento do São Paulo que só existiu na cabeça de retardado. E o argumento deles é porque o Telê disse. Porque o Raí disse. Porque o Hinaldo disse. Enfim, se um ser humano normal tiver no mínimo dois neurônios na cabeça vai saber que não existia rebaixamento naquela época. Diferentemente de 2004. Onde sim existia rebaixamento no paulista. E a galinhada só não foi rebaixada por um ato de bondade do São Paulo. E isso é um fato. Não uma invenção que já foi até desmistificada pela própria federação paulista. Enfim, em meados de março de 2004 o São Paulo só precisava de uma simples derrota para rebaixar o timinho de Itaquera. Porém como aquele elenco era viciado em vencer. Com dois gols de grafite saímos com a vitória que salvou o Corinthians de ser rebaixado no paulistinha. Até o Cuca falou que os gambás ficaram como uma dívida com a gente. Outra partida fica aí. Uma dívida do Corinthians para com o São Paulo. Quem sabe um dia ele possa pagar. KKK, se os caras não estão pagando nem as marmitas. Quem dirá pagar essa dívida eterna que eles tem com a gente. E o Rogério ainda tirou uma onda na cara da galinhada. Dizendo que só salvou para bater neles na primeira divisão. KKK. Os últimos jogos contra o Corinthians foram bons né. Três jogos, os últimos três jogos, três vitórias nossas. É bom que eles fiquem na primeira divisão, no que vem tem mais né. De fato o timinho do Parque São Jorge sempre foi uma piada pró-futebol brasileiro. O time é tão pequeno que mesmo se tivesse feito sua parte teria caído. Pois conseguiram a proeza de perder para a portuguesa Santista. Parabéns. Esse dia não existia um corintiano que não tivesse torcendo pró-São Paulo. Então meu caro inimigo. Recordar é viver. O São Paulo te salvou da série B. E isso é um fato. Toda vez que abrir a boca suja de dentes podres para falar da mentira de 1990. Lembre-se de 2004. Hashtag fica a dica. E basicamente é isso. Eu sei que ainda vai ter retardado querendo refutar o irrefutável. Mas se tem gente que acredita até na terra plana eu não posso fazer nada. E basicamente é isso. E vou ficando por aqui. Deixa o like. E se inscreva no canal. Valeu. Falou. O Corinthians enfrentou a portuguesa Santista precisando vencer para não ser rebaixado. Depois de um primeiro tempo ruim e sem gols, nem parecia o Corinthians de verdade que estava em campo. Para escapar da segunda divisão restava aos torcedores rezar para o santo rival. A notícia estampada no placar parece um milagre que cai do céu. Dois milagres. Nunca fui rebaixado. Nunca fui rebaixado Sou um som trincoror Sou um som trincoror Sou um som trincoror Sou um som trincoror Música